Ontem à tarde, teve troca de tiros entre traficantes e policiais no Morro da Mariquinha. Espero que os traficantes tenham se dado mal nessa história, o Sagaz vai trazer os detalhes ao vivo. Fala, Sagaz! Polito, foi aqui na região central, como você falou, no Morro da Mariquinha, né? A polícia militar respondeu aos tiros recebidos quando chegou ao local após ser informada de um furto de uma motocicleta. Durante essa mesma operação, o BOP também estava na comunidade, só que realizando uma prisão por tráfico de drogas e também um cumprimento de mandado de prisão. Foi uma grande confusão porque quando os policiais entraram na comunidade, alguns tiros foram disparados contra a viatura. O resultado dessa operação, uma pessoa presa e toda essa confusão, né? Com troca de tiros envolvendo policiais militares do BOP com criminosos ali do Morro da Mariquinha, região central aqui de Florianópolis. Por sorte, uma pessoa foi presa e ninguém da comunidade ficou ferido. Polito.